Salve, salve, galerinha! Aqui que você fala, Carlão Xandão Alê, na área novamente pra você! Oi, Juliana, chegando junto com vocês. E depois de praias e mais praias, vamos uma pequena pausa? Eu quero uma cachoeira, amor. Estamos em Santa Catarina e resolvemos vir até Brusque. É isso aí, galera. Vendo ali, fazendo algumas pesquisas ali, chegamos nesta que é chamada de Cachoeira da Buitner. Acho que é assim que fala. Então, gente, eu acho que é aqui, né? A gente parou o carro ali na frente e tem uma pontinha. Tem um rio bem estreitinho aqui. A gente não conhece. Vai conhecer com vocês. O GPS deu aqui. Tomara que a gente esteja acertando o caminho. É, é isso aí, galera. Porque pelos comentários aí que eu vi, falaram que a gente parava a rua aqui, e o carro numa rua sem saída. E nós estamos numa rua sem saída, uma pontinha, um riozinho. Vamos ver o que a pita aqui, que os bichos já estão me comendo aqui. A gente não conhece e vocês vão conhecer com a gente. Bora lá? Bora! E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Galera, olha aí ó, a gente pegou então aquela trilha, né, eu parei o carro ali naquela rua ali sem saída e pegamos aquela imensa trilha pra gente chegar até aqui. Um minuto. Ah, um minuto, por que você tava pedindo a palavra? Um minuto de trilha, a gente passou aquela pontinha, deu dez passos. Mais ou menos. E já dava pra avistar essa belezura. Olha que coisa mais linda, gente. Fala aí, né, galera? Muito, muito, muito bonito, né? Só que ó, esse focinho, galera, bem rasinho, bem rasinho, é um lugar excelente pra vir com as crianças, tá, galera? É fácil acesso, dá pra você trazer cooler, dá pra trazer cadeira. Forma umas pequenas prainhas assim em volta. Para aí, volta, 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 amor. Ali naquela árvore tem uma trilha. Voltando pra Caxeira, a gente leu que tem muitas outras quedas lá pra cima. Então a gente vai se aventurar, né, amor? É, é isso aí. Então essa daqui acho que é a primeira queda que a gente tem aqui na Caxeira da Butler, né? E vamos ver o que que aguarda a gente lá em cima ali, pelas leituras que a gente fez. Mas antes de subir, só quero acrescentar uma coisa, meu amor. Oi, pois não. Para cima! Tá meio nubladinho, mas tá quente, gente. Aqui forma uma clareira ótima, dá pra você nas prainhas tomar um solzinho, né, meu amor? É, é isso aí, galera. Então vamos lá, né? Vamos pegar aquela trilha, ver o que vai dar. Só um detalhe, tá, galera? A gente está aqui numa segunda-feira, então vocês estão vendo que está bem vazio, poucas pessoas. Mas segundo relatos, no final de semana isso aqui costuma lotar, tá, galera? Então vamos conhecendo com a gente. Bora? Bora! Bora! E então, galera. E aí, galera, vocês viram ali, a gente chegou lá naquela primeira queda, né? Aí a gente viu uma trilhazinha, a gente está seguindo as trilhas e a gente chegou nessa uma outra quedinha aqui. São várias ao longo do percurso, galera. Isso é o que a gente viu na internet. Aqui tem um poço bom pra banho, gostoso, mas essa queda, um poço menorzinho numa quedinha que vocês viram na foto. E a gente vai continuar subindo até onde o nosso fôlego aguentar. Dizem que são três quilômetros, amor. É, mais ou menos, é o que a gente deu. Bora lá, vamos continuar com a gente. Bora! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.